Quando a gente parte para a resposta, Don't you have a good job? O que ele responde? Yes, para one more money. Pergunta para você também. Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Escreve aí, quero saber. Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Ganhar mais dinheiro mudaria a sua vida? Seria bom para você? Te ajudaria de alguma forma? Sim ou não? Para essa pessoa aqui, sim. Ele diz, yes, but I want more money. I want more money. Ok? Se a pessoa quer mais dinheiro, ela precisa de ganhar mais dinheiro no emprego em que ela está. Para ela ganhar mais dinheiro, o que ela precisa? Fluent English. Aí, várias pessoas dizendo, yes, 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 yes. Quem é que não quer? No mundo capitalista no qual nós vivemos, quase todos nós desejamos mais dinheiro na vida. É importante também aprendermos a lidar com ele, tá? Muito importante. Legal. Aí, Sara dizendo, está vendo como é bom ser wave? Bacana. E Sara é nossa aluna, viu? Bacana, Sara. Obrigado. Obrigado por isso. Muito obrigado. Fico muito feliz. Pessoal, então, yes, but I. Lembra que o T pode ser transformado em R? Então, but I, but I, but I want more money. Lembra que eu posso omitir o som do T? Então, eu posso dizer want, want, but I want more money. Yes, but I want more money. Isso é inglês natural. No dia a dia. Você vai escutar quando você for fazer a sua viagem. Você vai escutar quando você for assistir seu filme, tá? Então, yes, but I want more money. Vamos tentar essa pronúncia? Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos e repita comigo. Yes, but I want more money. Yes, but I want more money. Yes, but I want more money. Muito bom, muito bom. Ó, detalhezinho aqui, tá? Money. O O tem som de ã, ã. E o E, Y, tem som de I. Eu falo isso porque muitas pessoas no Brasil pronunciam money. E por que eles pronunciam money? Porque eles estão seguindo o padrão linguístico do português. Onde o O é pronunciado o O, onde o E, Y, é pronunciado o EI. Mas lembre-se que você precisa aprender padrão linguístico do inglês. Responsabilidade quem é ensinar? Minha. Your teacher. Tá? Então, estou ensinando pra você qual é o padrão linguístico no inglês. E, Y. O finalzinho da palavra vai ser pronunciado com o som de I. O. Mã. Ok? Olha o ã. Ok? Quer ver outro exemplo? Honey. Honey, de querida, por exemplo. Ou mel, é a mesma palavra. Hã-ni. Hã-ni. O que mais? Ah, temos vários exemplos nessa forma, né? Mã-qui. Macaco. Mã. Mã-qui. Tá vendo? Mã-qui. Mã-ni. Hã-ni. Padrão linguístico do inglês. E eu vou ensinar muito padrão linguístico pra vocês ao longo de toda a imersão. Tá? Fiquem atentos. Body. Muito bom, Lucas. Excelente exemplo. Body. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí a próxima pergunta é... And for that you need English? And for that you need English? Olha que legal. And for that you need... You need... Lembra que eu disse que os T's e os D's, na maioria das vezes, são transformados em R em inglês americano? Need. Need English. And for that you need English? E então o que essa pessoa tá perguntando, de uma forma bem informal, é... Então você precisa de inglês pra isso? Pra ganhar mais dinheiro você precisa de inglês? Como assim? Não entendi. And for that you need English? Ok? Vamos tentar? Feche os seus olhos e repita comigo. And for that you need English? And for that you need English? And for that you need English? Muito bom. And for that you need English? Será que você precisa de inglês pra ganhar mais dinheiro? Será que inglês fluente te traria mais dinheiro? Já parou pra pensar nisso? Já parou? Eu já vi a vida de muita gente sendo transformada financeiramente falando porque aprendeu a falar inglês fluente. Faz muita diferença. A resposta aqui não poderia ser outra, né? Yes. Definitely. Definitely. Olha que diferente essa pronúncia. Definitivamente. Olha a pronúncia. Definitely. Definitely. Ok? Definitely. Vamos tentar? Yes. Definitely. Yes. Definitely. Yes. Definitely. Muito bom. Muito bom. Excelente. Gente, lembre-se que a prática que te leva à evolução e que a perfeição não existe para o humano. Nós não estamos buscando perfeição aqui. Nós estamos buscando fluência. E por fluência eu quero dizer comunicação. Perfeição não existe para o ser humano. Essa ideia de perfeição é um verdadeiro tiro no pé. Esquece essa história. E eu sei que talvez você tenha desenvolvido um comportamento assim devido a ensinamentos no passado, cobrança pelos seus pais, que diziam que você precisava ser perfeito. Você tirava um 8 numa prova super difícil e seu pai virava e falava que você não fez mais do que a sua obrigação. Tinha mais era que ter tirado um 10, né? Ou você observou acontecer na vida de outras pessoas e achou, poxa, os outros estão fazendo, eu também tenho que me cobrar o suficiente para alcançar isso. Enfim, seja por observação, seja por aprendizado na vida própria ou por ensinamento de outras pessoas, não interessa. Perfeccionismo não existe para o ser humano. Entenda isso de uma vez por todas. Cometer erros é muito bom. Faz muito bem para a vida. A gente só precisa de um ambiente seguro para cometer os erros mais grotescos e assim aprender com os mesmos para que depois, na vida real, a gente não corra o risco de perder uma vaga de trabalho, de perder um relacionamento, uma possibilidade de network por causa de um erro linguístico, tá bom? By the way, how do you say, how do I say, unfortunately? Acabei de falar, olha, unfortunately. Muito bom, parece com definitely, né? Unfortunately, tá? Aliás, Marissa, vale a pena também ressaltar aqui o fato de que, em português, a maioria das palavras possuem sílaba tônica no final das mesmas, enquanto em inglês, a maioria das palavras possuem sílaba tônica no início das mesmas. Quer ver um exemplo? A própria palavra internet. Internet. Olha como é que o foco é no in, no início da palavra. Só que aqui no Brasil, o que a gente faz? Internet. Dá o foco lá no final. Quer ver outra? Facebook. Facebook. Ó, lá no início. Facebook. Aí o que o pessoal faz no Brasil? Facebook. Ok? Dá ênfase lá no final. Isso é comum por quê? Porque é padrão linguístico do português. Dar a ênfase na sílaba tônica voltada mais para o final da palavra. Agora, em inglês, a sílaba tônica mais forte, na maioria, isso não é regra 100% do tempo, mas na maioria das vezes, é no início das palavras. Ok? Definitely. Definitely. Beleza? E aí a Sara está fazendo aqui um comentário também relevante. Eu só acho que poderia ensinar nas escolas qualquer outro verbo para iniciarmos o inglês, sem a necessidade de ser um verbo to be, né? Poderia ser um to eat, quem sabe, né? Não precisava necessariamente ser um to be. O verbo to be, ele é um verbo diferenciado, né? A gente usa o verbo to be para muita conjugação em inglês. Mas ele não precisa de três anos para você aprender um verbo que é tão simples. Aliás, inclusive dentro da imersão também, você vai aprender o verbo to be em minutos, tá? E nunca mais vai esquecer isso, beleza? O que mais? A Jéssica também está fazendo uma pergunta. Nesse caso, o T do want não vai unir com o Y de you e virar to? Sim, também. Eu posso ou não, tá bom? Existe a possibilidade ou não. É você quem decide na hora. Se você quiser. N for that you need English, tá show. N for that, aí eu omito o som do T. N for that you need English, também tá show. Aliás, a forma na qual você vai falar é você quem decide. Isso também é importante. Você decide a forma na qual você vai falar. Se você quiser falar, inclusive, pausadamente, você pode. And for that you need English. Tá tudo bem. Você não pode optar pela forma na qual o outro vai falar. É por isso que eu, enquanto seu professor, tenho que ensinar para você as mais diversas variações para que você treine isso. E aí, quando o outro usar, and for that you need English, você entende. And for that you need English, você entende. And for that you need English, você também entende. Tá? Obrigado.